Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu vim aqui compartilhar com vocês um cacto que eu fiz reutilizando materiais. Eu peguei dois rolos de papelão, esse papelão é muito grosso, ele vem enrolado nele, aquele plástico preto de obra e tem uma loja de material de construção aqui pertinho da minha casa e outro dia eu passei lá na frente e estava lá na calçada no lixo, assim. Aí eu entrei na loja, falei com o funcionário e perguntei para ele se ele tinha mais, se ele tinha como guardar para mim. E aí ele guardou quatro e eu pude montar esse cacto aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu estou fazendo esse cacto que é para uma cenografia de uma contação de história e eu me animei muito em fazer esse cacto porque eu adoro trabalhar com reaproveitamento de materiais, né? Então, a única coisa que eu tive que comprar aqui foi esse rolo de macarrão. O resto é tudo material que eu fui catando por aí reaproveitando, tá? Aí eu coloquei um no outro e para grudar um no outro, para fazer a conexão desses dois tubos, né? De papelão, eu usei um pote de creme de cabelo que já tinha acabado aqui e que o tamanho era perfeito para fazer essa conexão. Eu reforcei essa conexão usando uma fita craft, depois peguei arame, cortei mais ou menos um tamanho que eu achei ideal para fazer o bracinho dos cactos e depois cobri com papel machê que eu mesmo fiz. Piquei vários papeizinhos, deixei de molho no dia seguinte, fui lá, bati no liquidificador, coei, tirei o excesso de água, acrescentei cola branca, fui mexendo até da textura de papel machê, depois cobri toda a estrutura. Quando finalizei, esperei secar e depois pintei com tinta PVA de artesanato e pronto! Se gostou, deixe seu like! Beijo!